O vice-presidente Hamilton Mourão falou hoje sobre a possibilidade de haver um mandante para os assassinatos de Bruno Pereira e Dom Filipes. A hipótese contraria o que diz a Polícia Federal. E os investigadores encontraram a lancha usada pelos dois quando desapareceram. A lancha estava no fundo do rio Itacoaí, exatamente onde os suspeitos apontaram. De acordo com a polícia, há 20 metros de profundidade e presa com seis sacos de areia para dificultar a flutuação. O barco foi levado para um galpão em Atalaia do Norte e ainda vai passar por perícia. Um laudo da Polícia Federal confirmou que o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Filipes foram mortos a tiros com munição de caça. Segundo a análise, Bruno foi atingido por três disparos, dois no tórax e um na cabeça. E Dom foi baleado uma vez no tórax. Os pescadores Amarildo da Costa Oliveira e Osinei da Costa Oliveira, conhecidos como Pelado e dos Santos, já confessaram participação nos crimes e foram presos. No sábado, Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha, se entregou e também está preso. No total, a Polícia Federal já identificou ao menos oito suspeitos. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão falou que quem matou os dois são ribeirinhos e sugeriu a possibilidade de haver um mandante do crime, o que vai na contramão do que diz a Polícia Federal. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, insistiu que os presos fazem parte de um grupo maior que envolve pesca ilegal e narcotráfico. Na fala de Mourão, ele citou o assassinato do jornalista Dom Philips como um dano colateral e que o colaborador do The Guardian entrou de gaiato na história e só morreu porque estava com Bruno Pereira, que já tinha recebido diversas ameaças. Quem esteve em Atalaia do Norte em visita antecipada à região foi o procurador-geral da República. Augusto Aras ouviu de lideranças indígenas sobre a necessidade de o Estado cumprir o papel de fiscalização e combate ao crime na região da fronteira com o Peru e da Colômbia. Ele anunciou que vai fazer uma reestruturação no Ministério Público Federal local e que 30 novos postos estão sendo criados voltados para a Amazônia. O MPF foi um dos órgãos para o qual Bruno Pereira enviou denúncias sobre a presença de invasores na região, além da Polícia Federal. No sábado, o governo federal, rebatendo as críticas de que não atuou com empenho na procura por Dom e Bruno, divulgou um balanço da operação de buscas no Vale do Javari. O patrulhamento percorreu 32 quilômetros pelos rios com oito embarcações, 26 quilômetros quadrados pelo ar com dois helicópteros e por terra com três viaturas, além de balsas e drones. Dos 302 profissionais que participaram das buscas, 150 eram militares do Exército, 20 da Marinha, 50 agentes da Polícia Federal, 60 da Força Nacional e 15 servidores da FUNAI, além da ajuda dos voluntários indígenas.